Iniciou a tratativa para contratar Matias Vinha, ex-jogador do Palmeiras, lateral Uruguai tem passagem pelo Palmeiras e atualmente está na Roma Então o Flamengo tentando mais uma contratação, visando já a temporada 2024, se trata do jogador de 26 anos, lateral esquerdo Matheus Vinha Uruguai pertence a Roma, mas está emprestado ao São Saulo e chegaria para preencher a lacuna deixada pela aposentadoria de Felipe Luiz As informações foram divulgadas pelo GE e também apuradas pelo portal Lance Vinha tem passagem consagrada, foi campeão pelo Palmeiras, tem contrato de empréstimo até o final do semestre de 2024 Para que haja sucesso nas negociações, a diretoria rubro-negra trata com o representante do atleta para conseguir a liberação por parte de seu clube atual Caso consiga o estádio inicial e feito a compra, será um novo reforço do Flamengo, visando a temporada 2024 E esse reforço também é um reforço a pedido do técnico Tite, aí bicho que vai ficar uma grande lacuna aí O Flamengo só vai ficar com lateral esquerdo Ayrton Lucas e Tite já pediu um novo reforço Um cara aí que pode se abrigar para ser titular ou um reserva aí de Ayrton Lucas aí na posição lateral esquerdo do Flamengo Na São Mês foi aqui mais um corte sempre dando notícias diárias aqui para vocês sobre o Flamengo Então se você está gostando do nosso conteúdo aqui no YouTube, deixa aquele like, se inscreva Ative o sino e também galera, compartilhe nossos vídeos com os seus amigos